oi meus amigos, bonitinho, boa tarde, boa noite meus amigos, olha eu aqui na ca... agora eu estou na caatinga, tá? olha pra cá, olha a passagem lá pra baixo, pessoal olha aquele morro lá embaixo olha pra onde é que a gente vai descer aqui é o bagaceira, olha lá, bisão é, vem um carrapinho caraca, que horizonte, hein, pessoal? ué, que lindo não é bonito? é lindo demais de ver, você é doido, cara ué, 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 que coisa linda só aqui na região de Bate-Pé, Vitória da Conquista, lá Vitória da Conquista, Bahia uuuh, beleza, beleza, beleza e a máquina passou aqui, ó, ficou bom demais, viu? né? porque aqui estava feio, pessoal aqui estava feio, feio, feio misericórdia, agora está bonito, hein? bonito não, agora está bom, né? porque não deu uma chuva, se deu uma chuva vai ficar tudo é bagunçado, tudo é meleca mel, mel, melada opa olha o tem que ali, quando o cardão se tibunga aqui só estava para passar um carro, agora dá para passar até dois, três juntos Mas caralho, vocês só não usam capacete Não, vocês viram, né? Caralho, caralho, passaram a máquina mesmo Ficou bom Isso é do lado esquerdo, do lado direito Tem um desmorro bonito Meu Deus do céu Livre de máquina Por isso que eu falo pra vocês, pessoal Se quiser me acompanhar, aí pode me acompanhar Que eu vou passar num lugar bonito Que é gostoso de ver É muito gostoso de assistir E tá vendo, bichinha, tem um violente no caminho, ó Galinho gritando Olha o violente aí Olha lá, olha os boi ali Não deu pra mostrar, por causa de Deus É bonito, bonito, bonito mesmo Derrubar a casinha aí, Caetano Assim, né, pessoal? A gente passando, né? É bonito de ver, né? Mas... Por isso eu falo assim Ah, o cara põe na caetinha, que é sofrido Não é comprido não, pessoal Hoje em dia As coisas estão modernizadas Hoje está melhor As coisas estão... Tem água, pô Tem água encanada O governo põe água Sempre Então... Onde eu tô indo aqui agora mesmo Na casa do tio também Ah, meu tio também, né? Tem água encanada O governo colocou água encanada Colocou tudo Então acabou o sofrimento Tem internet Tem luz Ó, tem energia Tem internet Tem água encanada Tem lugar pra o cara plantar, criar Oxi, o cara Tá de boa, moço Entendeu? Antigamente o negócio era doido mesmo No meu tempo lá De quando eu nasci Era sofrido O negócio era bruto Hoje em dia não O negócio tá mais macio E o agente ser humano ainda reclama Com o ligamento mesmo Quando o cara... Uma vez A gente ainda não sabia nem o que era médico Um dia... Quando eu... Teve uma época lá Eu ainda me lembro de hoje Acho que eu tinha uns nove anos por aí E apareceu uma mulher Que tá indo da injeção Lá na cidade Lá na cidade Na roça lá Aí minha mãe me levou lá Meu amigo Quando eu vi aquele menino Gritando Cada aguinho Estoura E os aramos Peito Seca Mancambira Aí minha mãe Vem cá, menino Vem cá É uma peste Eu sei Ficar desgraça Aí eu não tome injeção não Mas eu levei uma surra Da gota, mano Levei uma surra E não era injeção Na boca No braço Não Na bunda não, pessoal Era daquelas gotinhas Na boca Vocês acreditam Era na boquinha Na boca, né Na boquinha Na boca E no braço Até hoje Eu não tenho A surra daquela É injeção Parelezinha, né Eu não tomei não, pessoal Até hoje Você acredita? Meus irmãos Tudo tomou E eu não tomei E aí que eu tô Graças a Deus Eu tô vivo Mas levei uma surra Da peste Mas também foi uma gota Que eu tomei Medo Aonde eu tô Queria chegar, pessoal Porque antigamente Pra você ver Essa coisa Era difícil demais Era coisa rara Então quando você Viu uma coisa dessa Seja qualquer Eu vou morrer Essa aí era Que é uma peste Até hoje, pessoal Nunca tomei Essa parelhazinha infantil Até hoje Nunca tomei Que eu saiba, não Entendeu? É raladeirou Lá embaixo Olha lá embaixo Lá na Horizonte Vocês veem Que maravilha É por causa Que tá o sol quente Mais Tá com reflexo No carro Aqui, pessoal Vem um Ale muito louco Subindo aqui Vem da gota Só o poeirão Também se surver aqui Né, cara Pra dar subia aqui Nós estamos Mais ou menos Enrolados Assim vai ficar Tudo mola Essa poeirão aí Mas é chique demais Bonito demais Bonito Mas chique Mais bonito Olha pra essa montanha Pensa na frente aí Olha pra lá Tem um rapaz aqui Que Grava nessa região Que ele anda Apenca O nome do canal dele É Seudadinha Seudadinha Ele mostra muito Essa região aqui Mas ele mostra A roça E caminhão Isso aí lá Ele é Gente boa Humilde Ele é uma pessoa É legal Gente que ele conversa É bem interessante Tá bom? O nome dele é Seudadinha O nome do canal E é bem legal Mostra muito Essa região aqui Um abraço Seudadinha Pra você Tamo junto aí Meu parceiro E também mandar Um abraço Pra meus amigos aí Do Pessoal aí É Gonzaguinha Papuf É o nome do canal Vamos falar Gonzaguinha Papuf Rafael Turismo Calu Na BR E Cleito Na BR E agora tem mais dois Aqui A Elia Esqueci o nome Do canal do homem Elia E Eduardo Um abraço Pra vocês aí Meu amigo Me perdoem Que eu não esqueci O nome Se eu me lembrei Os primeiros não Mas o segundo Eu não Eu lembrei não Mas pode ver Que eles sempre comentam Aí pessoal Com meus vídeos aí E as pessoas Muito honestas Muito Sempre tá dando Um apoio aí Tá bom E me perdoem Se eu não falei O nome Se eu não falei Alguma coisa errada Aí Tá bom E o negócio Tá doido aqui Tá com a lua Doi Ela tá quase só Ela tá quase só Pelo menos Não balança aqui Vamos ver na hora Que eu descer do carro Aqui Como é que vai ficar Né Cate Cate é minha esposa Que tá aqui Tá Tá cheio de roxo Olha pra isso Então ali Ali vai pra Bate-Pé Né Cate Eu não achei isso Pessoal Ali vai Aqui onde eu virei Ali era Direto pra São Mateus Né São Mateus Eu acho que é isso Em São Mateus Bate-Pé E aqui nós vamos pra Pra casa do tio Da minha esposa Pra fazendinha dele Fazendinha não Fazendona E agora a raqueira Tá doida aqui Olha só Eu mostrei Esse dia aí Que Esse lugar aqui Tudo verdinho Em dois meses Seca tudo É rápido demais Pra secar Tá gatinho Mas é bonito né Acordou meu bebê É minha filhinha Que tá aqui Comigo Mas minha esposa Minha filhinha Tinha um aninho E Um pouco o dia Diga Eu não largo Do corre do meu velho Do chá do meu velho Meu velho Liga o carro E eu tô aí dentro Eu sou besta Né pai E a balança Vamos O balanço Do tanho Tô indo aqui Pessoal Tô vendo a gatinha Visitar os Putos Os tio E tô indo Também mais Que eu vou Eles Como moram aqui Não tem muito Acesso à cidade Aí eu Como Eu fui No arroz Do tio Da minha esposa Também E eles Me deram Um monte De hipocã Mas eu tô levando Um monte De hipocã Pra eles Chupar Hipocã Laranja Abacate Mas algumas Coisas Aí Quando eu chego Lá eles ficam Tudo felizes A gente fica Feliz Que a gente Vem visitar Ele E eles ficam Felizes Que nós levam Um monte Hipocã Pra eles Mexirica Tem muita gente Que conhece Um mexirica Outro Hipocã Outro Tangerina Igual Qual do tipo Mas é o mesmo Fundo Eu achei que ia ter acabado Que a denora Acaba Tantos Vamos dar caro Vamos dar caro pra caramba Bonito pra caramba Eu não vou mostrar Vou finalizar o vídeo daqui por aqui Eu não vou mostrar daqui pra ver Tanto que eu já fiz um vídeo aí Mostrei essa parte aqui Até chegando na casa do tio Milton Pode procurar que vocês vão ver aí Chegando na casa do tio Milton Na cartinha aqui pra vocês vão achar esse vídeo aí Vão ver eu chegando lá É muito legal também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado E um abraço pra todos que me assistem Pra todos que estão chegando E pra todos que já Que sempre assistem meus vídeos Não são inscritos, mas assistem meus vídeos Muito obrigado mesmo Um abraço pra cada um de vocês Se sinta abraçado a cada um de vocês, tá? Cada um Cada um que chega nesse cantinho aqui Se sinta abraçado aí E homem e mulher Se sinta abraçado aí Muito obrigado a todos E eu fui